Review do New Balance SC Elite V3 Oi, eu sou a Valérie Mello e hoje eu vou fazer um review do New Balance SC Elite V3. Eu corri com o New Balance SC Elite V3 na maratona de Londres 2023, a convite da New Balance, e foi incrível. Tem vídeo no canal, eu corri e consegui gravar, foi emocionante. Se você ainda não assistiu, assista, tá bem bacana. Eu sou muito fã do New Balance SC Elite V2, corri mais de mil quilômetros com esse modelo de tênis, e ele ainda tá aqui, ó, tá inteiro, apesar de ter um, ele teve um desgaste, mas nada absurdo, e eu gostei muito dele justamente porque ele me deu conforto, estabilidade, retorno de energia, tem placa de carbono, então eu tive uma boa experiência. E aí, obviamente, eu vim com muita expectativa pro New Balance SC Elite V3. Vim com essa expectativa e aí quando eu coloquei o tênis no pé, eu tive, assim, um pequenino problema de, no ajuste interno do modelo, porque ele vem, ele é um knit, ele é um knit sem a lingueta, já vem aqui, né, você não tem uma lingueta separada, ele é um sock fit, né, como se você, você colocando no teu pé, ele já, ele já vai se ajustar, só que ele me apertou um pouquinho na lateral, nas duas laterais externas, e aí eu precisei colocar uma meia um pouco maior, fazer um ajustezinho ali com o esparadrapo, depois acabou passando a meia mesmo, né, eu usava uma meia mais baixa, coloquei uma meia com cano mais alto, e foi tranquilo. Eu tinha acabado de voltar da maratona de Tóquio, então eu tava muito preocupada, assim, pra não me machucar, não torcer meu pé, tomar muito cuidado com a técnica de corrida, pra não machucar, não ter nenhuma lesão, e aí que impossibilitasse de participar de Londres, foi muito perto, né, maratona de Tóquio com a maratona de Londres, mas deu tudo certo, consegui fazer um bom treinamento. Essa base aqui, ela é mais larga, e ela trouxe maior estabilidade, isso foi muito bom para os treinos e para a prova também. Durante a prova, acabou chovendo, durante a maratona de Londres choveu, e eu tive, não tive problema, assim, de escorregar, de torcer o pé, teve um bom gripe, né, o solado, ele teve um bom gripe, então eu não tive problema de escorregar ou ter torções, qualquer coisa que me machucasse, ou mesmo deixar sua prova mais pesada, né. Durante a prova, choveu muito, mas não deixou o tênis encharcado, isso foi muito bom. Para quem que eu indico o New Balance SC Elite V3? Para um corredor que, de repente, nunca usou placa de carbono, vai gostar bastante, porque, lógico, vai precisar de todo o processo de fortalecimento, isso aí, a gente nunca pula, mas vai gostar bastante, porque ele tem uma boa estabilidade, você vai sentir um excelente retorno de energia. Como eu disse, durante a prova eu me diverti muito, foi uma corrida muito gostosa, e embora eu estivesse lá para gravar e fazer a cobertura da prova, eu terminei em 3 horas e 11, e fui a melhor brasileira na prova de Londres. É interessante lembrar que, como choveu e esfriou muito, muitos corredores sentiram demais, não foi o meu caso. A prova, durante toda a prova, foi muito gostoso. Pontos positivos. Ele é um tênis com placa de carbono com bastante durabilidade. A maioria dos modelos com placa de carbono, por se tratar de tênis de performance, e você dedicar esse modelo para as provas e treinos mais rápidos, ele vem com pouco material. E isso pode deixar o tênis com uma durabilidade menor. Isso é previsto. Ele é mesmo um tênis dedicado para poucos quilômetros. Não é o caso deste modelo de tênis, porque você pode usar nos seus treinos, usar na prova, no dia a dia até para treinos mais de velocidade, os treinos diários de velocidade, você vai ter uma boa durabilidade. Isso para os corredores, para a grande maioria de corredores, que não pode comprar trocentos tênis com placa, isso é muito bom, tá? Tem cinco opções de cores, então se você quiser uma cor um pouco mais neutra, tem. Se você quiser um amarelão chamativo, também tem. Esse é um dos modelos com placa de fibra de carbono, que eu mais curti. Ele é muito prazeroso. Na hora da corrida, você sente uma corrida gostosa, com um retorno de energia. E também o Fio Cell, que é a espuma que você encontra aqui na interessola, ela é muito confortável. Você percebe aqui que ele vai fazer uma corrida bem prazerosa, te jogando para cima. Esse retorno de energia eu acho muito interessante, principalmente no final, quando você já está um pouco cansado. Pontos de melhoria. Como eu disse, logo que eu comecei a usar o New Balance SC Elite V3, eu comecei a ter um problema aqui de atrito da pele, né? Então eu precisei colocar uma meia um pouco mais alta, com maior tecido, mais quantidade de tecido, e também acabei usando o esparadrapo, inclusive no dia da prova, para evitar. Eu não estava tendo mais problema, mas acabei usando para não machucar. Você encontra o New Balance SC Elite V3 por R$ 1.999,99, e se tiver algum desconto, você sempre encontra lá no nosso grupo do Telegram, ou no site do Tênis Certo, ou no WhatsApp do Tênis Certo. O que você achou do New Balance SC Elite V3? Comenta para mim que eu vou querer saber. Espero que você tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, 70% das pessoas que assistem os vídeos do Tênis Certo não estão inscritos, não quero puxar a sua orelha, faça isso, por favor, e deixe o seu like. Muito obrigada e até a próxima. Tênis Certo! 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 Obrigado.